Porque eu acho muito interessante a introdução Ela é esclarecedora Ela serve para qualquer dos nossos livros Para qualquer livro canalizado Que você receba Então eles trouxeram esse esclarecimento Nesse livro E eu expando ele para todos os livros Que têm essa característica De canalização Porque eles têm muitos códigos E quem está em contato Com o livro, quem está lendo o livro Recebe esses códigos Então eles dizem assim na introdução Como tirar o melhor proveito Desta leitura Este livro faz parte De uma série de obras da nova era Muitos canalizadores estão sendo Intuídos e inspirados na escrita Para trazerem as mensagens previstas Para que a transformação Possa ser acelerada Esses trabalhos trazem Em si mesmos Códigos de ativações Que são muito além das palavras escritas Eles são Eles serão acionados À medida em que forem se conectando Com o que está sendo trazido Para melhor aproveitar Vamos lhes dar Algumas dicas Coloque o seu coração aberto Para o que vai receber Isso aqui, gente É fator fundamental A gente precisa sempre abrir o coração Para o que a gente vai receber Não é só um livro, não É tudo na vida Dois Leia com calma Aproveite Para sorrir E sentir Que a profundidade é simples Eu achei isso aqui, gente Maravilhoso Fantástico Você está lendo Degustando uma coisa Aproveite Não corra Aproveite Leia com calma Deguste Sinta A profundidade é simples Três Você não precisa De ir na ordem cronológica Dos capítulos Divirta-se Abrindo aleatoriamente E lendo Sua intuição Te levará Para o que você precisa Naquele momento É a entrega E o viver A leveza E a diversão Por que a gente A gente ainda precisa Estando indo Para a nova terra Para a nova terra Para a nova era Ainda seguir As estruturas rígidas Porque a gente Não solta Não entrega E se diverte Para todo esse conteúdo Que está chegando Para a gente Achei isso Muito lindo Porque leva a gente Também para o espaço Da intuição Confia Confia na sua intuição Permita que você receba Aquilo que você está Precisando naquele momento Quatro Quando possível Beba água Durante a leitura A água ajuda A integrar E a limpar É muito importante Sim Caso sinta A vontade De dormir Em algum momento Durma Estaremos com vocês Como que é importante A gente integrar Aquilo que a gente Está recebendo Se a gente for falar No nosso nível físico A gente sabe Que a gente guarda As informações Enquanto dorme A gente passa o dia inteiro Recebendo informação Quando a gente dorme O nosso cérebro vai lá E registra tudo Guarda como uma caixinha Então por que você Não está lendo Recebendo um código Que você não pode Deitar e dormir um pouco Para você integrar Diz que você está recebendo Antes de dormir Leia uma frase Do livro Ou contemple Uma das imagens Qualquer uma Simplesmente Para se conectar A energia As imagens Contém energia Contém códigos Sete Convidamos a experimentar Quando quiser A técnica De apenas Colocar a mão Sobre o livro E com os olhos Fechados Sentir a frequência Energética Treino 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 Energia Vou treinar Sentir a energia Vou treinar Sentir os códigos Oito Encare Tudo O que é trazido Com leveza Não há Nenhum julgamento E você deve Permitir-se Exercitar o não Julgamento Independente Do que esteja Lá contido Não julgue Se você não Concorda Ou se aquilo Não tocou O seu coração Está tudo bem Você não é Obrigado a concordar Nem a discordar Aqui não é Uma disputa Então assim Só Vá na leveza Nove Embora todas Essas emanações Sejam para Você que escolheu Essa leitura Ela se desdobra Para toda A coletividade Ao nosso trabalho Interno Chegando ao coletivo Dez Sinta-se Apoiado No amor Maior A fonte Criadora E boa viagem O mais importante De tudo É trazer A consciência Que a luz Da vida É você Esse capítulo Essa introdução Ela foi canalizada Também De forma Que trouxe Essa Essa